Olá! E, novamente, tô aqui na casa da sogra da minha irmã pra mostrar o resto desse vídeo que aquele dia... Lembram que tinha um monte de haste pra abrir? Então, mostrando aqui o jardim dela, um pouquinho da paisagem, os amiguinhos dela... E olha que bonito esse vaso aqui pendente, né? Vocês que gostam de suculenta, me digam o nome que eu tenho, mas eu não sei como é que é o nome. Ele tá aqui, pega um pouquinho do sol, da tarde, bem tardezinho, mas a maioria é sombra que ele fica. E olha que lindo! Acredito, não mostrei tanto do jardim, olha só que bonita! As prímulas. E vamos ver lá as belezinhas da dona Jura. Olha, dessa daqui eu não tenho, olha que linda, diferente, né? Olha que maravilha! Deixa eu ir aqui pra cima. Ela só tem a agradecer ao carinho de todo mundo, que parabenizou pelo capricho dela, né? E todos, que da vez passada aqui já tinha flores. Um monte de flores, né? E muitas pessoas parabenizaram pelo capricho dela, né? E ela conta pra vocês. Quer dizer, eu conto o que ela me contou, né? A simbide é muito fácil de cuidar, muito fácil de cultivar. Ela... Olha essa pendente, que coisa mais linda! Gente, parece um pompom. Olha só! Talvez a luz não esteja bem favorecendo. Aqui tem algumas que já os bichinhos estão polinizando, por isso que muda a cor, mas ela é assim. Essa aqui acho que é recém de desabrochar esses dias. Mas então, contando, ela... As plantas dela ficam assim, ao tempo. Ela não dá nenhum cuidado especial, muito pelo contrário, só o carinho mesmo, né? Quer dizer, o mais especial, né? Que poderia ser o carinho, né? E... E ficam ali, tomando sol e chuva. Essa daqui é verde. Só que como faz dias que ela tá aberta, ela ficou meio uma corcinha de champanhe, um amarelinho pálido. Essa rosinha aqui. Olha que lindo é esse labelo. Acho que a iluminação, o sol, né? Tá atrapalhando um pouquinho. Aqui elas já estão ficando velhas, pegam um pouquinho de sereno, os pinguinhos, e aí fica assim, pintadinha. Olha só que linda, né? Mais prímulas ali no chão. Olha esse verde. Gente, quando eu vi, eu fiquei maravilhada. E eu acabei descobrindo que eu tenho dessa aqui também, só que é minha filhote. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar essa aqui que tá brilhante. Olha. É uma maravilha. Aqui tem mais flores ainda pra abrir, olha só. Eu achei um escândalo de linda essa aqui. Olha atrás do... Da planta. É muito linda. E ela é enorme. Deixa eu mostrar aqui bem, comparando a minha mão. Olha. Grande, né? Grande, né? E linda. Essa daqui também, pena. Que ela caiu de as flores. Também é muito bonita, olha só. Essa daqui a minha irmã me deu uma muda. E essa daqui é amarelinha também, que eu já mostrei o vaso lá atrás. E essa daqui também eu tenho, está com astra lá em casa. Olha que linda. É um laranja, um cenoura, eu não sei. Mas ela é linda. Também, olha só o labelo, que coisa mais linda que é. Claro que a coloração no celular fica diferente, né? Mas é linda. Deixa eu ver mais alguns aqui. Aqui, vamos ver. Então, olha só. Aqui pega o solzinho da manhã, ela está cuidando. Aquela... Eu não lembro. Acho que é que eu não achei, né? Eu sei... Vi num canal o nome, mas eu acabei esquecendo. Ela está aqui na sombra. E tem essa... Essa outra aqui, que eu não sei o nome. E tem mais aqui. E olha que linda essa aqui. E... Não sei se porque está na sombra, mas uma tem uma cor diferente da outra. Olha que linda. Toda pintadinha, né? E aqui são as mudinhas. É, vamos ver aqui mais. Acho que aqui não vai ter mais flores. Né? Então, em nome dela, da dona Júlia, eu agradeço todos o carinho. Né? Pelas plantas dela, que teve... O pessoal que parabenizou, né? Então, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Né? Nos elogios, as plantas da dona Júlia, né? Olha, o colar de pérola ou terço, como aqui nós chamamos, né? O rosário. Aqui também, essa crássula que ela já me deu muda. Ali as cateles, não tem nada de novidade. Nenhuma... Nenhuma... Vamos passar pra cá. Né? Olha, o dendróbio dela tá cheio de botão. Nem sei como é que se chama, né? Vamos dizer que seja botão. Vai ter bastante flores. É, aqui uma sapatinha dela. Olha, essa aqui é mais clara do que a minha. Se eu estou fazendo sombra ou não. Se vocês estão vendo também ou não. Muito bonita, né? E ali, os bichinhos. Pessoal, olha aqui a onda a juradeja. Aqui no muro, então, pega o sol do dia todo. Né? Praticamente. Que aqui, quando é verão, tem esse pé de figo. Que daí tem uma vasta folhagem, né? E... Ele aí faz um pouco de sombra aqui, tipo, pelas 4 horas da tarde. Mas elas ficam aqui. Né? O substrato dela, eu vou mostrar. É o mesmo que eu uso, o mesmo que a minha irmã usa. Então, no final da floreção desse vídeo, eu vou fazer um vídeo. Pra vocês, pra contar direitinho. Porque surgiu muitas dúvidas, né? Do pessoal. A respeito do substrato. Aqui tem mais algumas. As calanchões. Mas muda, olha só. Inclusive, já ganhei mais uma muda. Como é bom fazer trocas, né? Com as amigas. Às vezes, se compra uma. Um vaso. Paga até caro. Porque o orquídeo, vocês sabem, não é barato, né? Mas, no final das contas, se der pra tirar a muda. Você tira a muda e acaba fazendo mais. Essas aqui. Olha só. Acho que eu... Acho que aqui vai ter sementes. Né? Essa aqui eu mostrei no vídeo passado também. Essa daqui que ainda não... Essa aqui, ela também me deu uma mudinha. Ainda não abriu. Tem várias ainda, né? Mas, como eu diria. Às vezes, você paga caro por uma planta. Mas, se você fazer muda, você não vai ficar só com uma cor, né? Você vai estar trocando sempre. Né? Aqui, vários cactos também. Que ela tá fazendo muda pra troca. Olha só. A coisa mais linda. Ela me deu desse aqui. O cedo que eu tenho, o vermelho. E esse aqui é branco. Olha só que lindo. Linda, né? Olha o lindo chureque. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, de novo. Né? Do vídeo que eu fiz da dona Jura. Dá um like. E comente se vocês gostaram ou não. Abraço. Até mais.